Olá, boa tarde. Vejo os destaques de hoje do portal da Assembleia. Duas sessões solenas marcam o encerramento da semana no Parlamento. Tribunal de Contas do Estado avalia a Assembleia Legislativa como um dos órgãos mais transparentes do Maranhão. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, é homenageado com a medalha de mérito do Ministério Público. Nos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a importância dos trabalhos para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. E a história dos amigos que se juntaram, que juntaram talento e irreverência para criar o fundo de quintal no quadro Maranhenses que Bombam nas Redes. É agora no portal da Assembleia. Terminou agora há pouco as sessões solenes no plenário na GBI, que homenagearam a Rádio Timbira e o diácono da rede da Igreja, a Assembleia de Deus Antônio da Conceição Costa Ferreira. Quem tem mais informações sobre as sessões é o repórter Ronald II. Boa tarde, Ronald. Perfeitamente, Eli Coelho. Boa tarde a você e também a todos os telespectadores da TV Assembleia. Foi uma manhã bastante movimentada aqui no plenário da Casa do Povo. Hoje não foi dia de sessão plenária, mas foi dia de solenidade. Solenidade com a entrega da medalha Manuel Beckmann à Rádio Timbira. A gente sabe que a medalha Manuel Beckmann é a maior honraria do Poder Legislativo. Durante este momento, vários profissionais da imprensa estiveram por aqui, ou seja, radialistas e jornalistas estiveram presentes aqui no plenário da Casa, fizeram a cobertura deste momento importante. Afinal, a Rádio Timbira é a primeira do Estado do Maranhão, sem dúvida alguma, com serviços relevantes, bastante contribuição significativa com relação ao desenvolvimento do nosso Estado. E é isso que exige de um homenageado para o recebimento da medalha Manuel Beckmann. Durante a manhã de hoje, Eli Coelho, eu tive a oportunidade de conversar com o diretor-geral da Rádio Timbira, Robson Paz. Vamos acompanhar um pouco sobre as palavras do diretor Robson. Olha, nós estamos muito honrados com essa homenagem feita pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que representa mais de 7 milhões de maranhenses. A Rádio Timbira, que é uma rádio histórica, tradicional da nossa comunicação, tem 80 anos, quase metade da história da comunicação do nosso Estado, que este ano completa o bicentenário. Por toda essa trajetória de serviços prestados à população maranhense, de construção de cidadania, e a todos os profissionais de ontem e de hoje que fazem, que fizeram parte da Rádio Timbira, nós recebemos essa homenagem com muita alegria e com um senso, claro, de responsabilidade muito grande de cumprir esse papel importante. É, e o plenário também reuniu militares e representantes de igrejas para a homenagem, a solenidade de entrega da medalha Manuel Beckmann também ao senhor Antônio da Conceição Costa Ferreira, Diácono da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também foi uma sessão, um momento bastante prestigiado, e eu lembro que essas proposições, esses projetos de resolução legislativa, eles foram aprovados por unanimidade pela Casa. Os dois projetos são de autoria do deputado Duarte Júnior. Nós também tivemos a oportunidade de acompanhar uma entrevista com um homenageado. Eu estou sendo laureado com a medalha de Manuel Beckmann e é uma honra para mim pelo trabalho que durante a minha vida política, já quase aos 40 anos, nós o que fizemos pelo Estado do Maranhão, por São Luís e pelo nosso país, principalmente como constituinte que nós elaboramos a Carta Magna de 88, que está em vigor e que tem sido muito bem aplicada, apesar de... É isso, e a gente encerra a semana com muito trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tivemos sessão plenária na terça-feira, em razão do feriado de quarta-feira, feriado municipal aqui em São Luís, a Assembleia Legislativa não realizou sessão plenária, mas os deputados voltaram na quinta-feira, trouxeram vários assuntos, ele em Coelho. Além disso, as comissões também voltaram a se reunir, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa, que tem como presidente o deputado Adelmo Soares, se reuniu na terça-feira, e já há inclusive uma expectativa para a próxima reunião da CCJ, deverá acontecer também na terça-feira, já com o objetivo de zerar as pautas que tramitam na comissão em razão já do fim de ano. Além disso, a Comissão de Meio Ambiente, que já passou por cidades como Imperatriz, Santo Inês, Caxias, se reuniu aqui em São Luís, fazendo o balanço das atividades e já tratando sobre um planejamento para as atividades do próximo ano. A assessoria especial de planejamento da Casa também promoveu um encontro com autoridades, com servidores, diretores aqui do Parlamento Maranhense, inclusive também com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Um momento bastante participativo entre todos, que discutiu projetos e propostas que possam otimizar os serviços oferecidos pela Casa do Povo, enfim, pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Realmente foi uma semana bastante produtiva. Eu lembro que as sessões plenárias da Assembleia Legislativa seguem acontecendo às terças, quartas e quintas, sempre a partir das nove e meia da manhã. A gente sempre entra ao vivo às nove e quinze, já para trinta e nove cidades em todo o Maranhão, com todos os detalhes, os bastidores da sessão plenária ordinária, que reúne os quarenta e dois parlamentares aqui no plenário, deputado na GBI, com a Assembleia Legislativa. Próxima sessão, portanto, prevista para terça-feira, Licoelho. Esses são os principais detalhes. Eu volto com você. Obrigada, Ronald, pelas informações. E o Tribunal de Contas do Estado avaliou a Assembleia Legislativa como um dos poderes mais transparentes, com índice A, o mais elevado pelo núcleo de fiscalização do TCE. A avaliação positiva mostra o cuidado da Casa Parlamentar com as práticas administrativas. O estudo do TCE, Tribunal de Contas do Estado, divulgado no início do mês, tem como objetivo verificar o cumprimento da legislação vigente e dos princípios constitucionais relativos à transparência e à publicidade dos atos. Conforme a avaliação, a Assembleia Legislativa do Maranhão cumpriu as exigências estabelecidas na maioria dos critérios e recebeu índice de transparência A. O deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou o compromisso da Casa Parlamentar em manter seu ideal de cidadania, prestando contas com o povo de suas ações. Feliz com esta avaliação do Tribunal de Contas, isso significa que nós estamos cumprindo com o nosso dever. A transparência é um impositivo legal e tem como, além, evidentemente, nós estamos atendendo a lei, mas estamos mostrando à sociedade que a Assembleia é transparente, o que é um instrumento de controle social muito grande da forma como vem sendo aplicada, aplicados os recursos públicos. Por isso, comemoro este reconhecimento do Tribunal de Contas, mas também reforço o nosso compromisso dentro de toda a nossa equipe de continuar mantendo a Assembleia transparente como deve ser. Para estabelecer o índice, o demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado leva em conta o cumprimento de 13 itens observados no portal da transparência com informações exigidas por lei. Entre eles estão licitações e contratos, relatórios fiscais, serviço de informação ao cidadão e acessibilidade. A mesa diretora da Assembleia Legislativa tem o compromisso de facilitar o acompanhamento pelo cidadão dos atos da gestão e, por isso, mantém no portal da transparência todas as informações dispostas de forma bem clara, como exigem as normas. O portal é inclusivo e o conteúdo pode ser acessível em libras, usando o programa VLibras. Ao longo dos seus 186 anos de serviços prestados à democracia, aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito, a Assembleia Legislativa do Maranhão sempre manteve seu ideal de cidadania e um forte compromisso de atuar em defesa do povo maranhense. E isso tem tudo a ver com transparência de suas ações. E quando o assunto é transparência, a Alema conta com uma grande rede de comunicação para tornar públicos seus atos. Além do portal da transparência, todo o trabalho dos parlamentares pode ser acompanhado em tempo real pela TV e Rádio Assembleia. E ainda nas redes sociais e no site da Casa do Povo. Antes da gestão do presidente Otelino Neto, havia investigações, inquéritos policiais. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado, que é a autoridade máxima nesse sentido, contempla esse trabalho com uma certificação máxima, com a nota A. E esse é fruto de um trabalho coletivo. Há quem que eu parabenizo a Assembleia Legislativa, tem avançado a luta também pelo concurso público da Assembleia. O primeiro concurso público da história da Assembleia Legislativa está sendo realizado agora nessa gestão. E com certeza esse é só o começo. E vamos buscar mais direitos. Nenhum direito a menos e vamos avançar para que a Assembleia do Estado do Maranhão possa ser referência na probidade, na transparência e no respeito ao dinheiro público. Fico muito feliz em saber que nós estamos cumprindo de fato nosso papel. O presidente Otelino tem conduzido a Assembleia de forma muito responsável. Não é à toa que nós estamos aí nos destacando no que tange à transparência. Nós sabemos que transparência é uma obrigação, é um dever, mas que muitos não cumprem. E a Assembleia está aí, saindo à frente de tantos outros poderes e mostrando que de fato os recursos são bem utilizados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, foi homenageado no 11º Congresso do Ministério Público do Maranhão. O chefe do Legislativo recebeu a medalha Celso Magalhães de mérito do Ministério Público. Um reconhecimento ao trabalho desenvolvido em benefício da população maranhense. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Otelino Neto, foi condecorado com a medalha de mérito Celso Magalhães, a maior honraria concedida pelo Ministério Público do Maranhão e que recebe o nome do patrono do órgão. A homenagem foi entregue pelo Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, durante a programação do 11º Congresso Estadual do Ministério Público do Estado. É um reconhecimento do Ministério Público com a sua maior comenda, a medalha promotor Celso Magalhães, reconhecendo esta boa relação que temos com o Ministério Público, o Poder Legislativo que tem com o Ministério Público do Estado do Maranhão, mantendo esta relação harmônica, respeitosa, cada um respeitando as atribuições do outro. E trago esta medalha como homenagem não a mim, mas a todo o Poder Legislativo do Maranhão. Nós do Ministério Público sempre reconhecemos todos os anos as pessoas que trabalham pelo povo do Maranhão. Nossa instituição sempre agradece para as pessoas que trabalham em prol da nossa sociedade. E o doutor Atelino, um presidente da Assembleia, que sempre trabalhou muito pela nossa sociedade. E esse reconhecimento foi unânime. Todos os 31 procuradores de justiça do Estado do Maranhão reconheceram e acolheram a medalha para o doutor Atelino. A medalha do mérito Celso Magalhães foi criada em 1985 e é entregue a magistrados e a personalidades por atos ou serviços relevantes em favor do Ministério Público e da população do Maranhão. Segundo o Procurador-Geral de Justiça do Estado, a homenagem ao presidente Atelino Neto também um reconhecimento pela aprovação do projeto de lei do Executivo que garante bonificação a profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19. A lei foi sancionada em junho de 2020 pelo governador Flávio Dino. Com imensa satisfação, parabenizo os órgãos decorados com a mais alta comenda conferida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão. Muito obrigado. O Ministério Público, ao nos homenagear com a comenda promotor Celso Magalhães, homenageia toda a Assembleia. utilizou como razão principal a lei que homenageia e que prestigia os profissionais de saúde que estiveram e estão na linha de frente no combate à Covid-19, dando a esses profissionais que comprovadamente estão na linha de frente esse período servirá de título para eventuais concursos que venham a fazer. E mais do que uma homenagem a mim, que recebi a medalha, considero um reconhecimento ao trabalho do Poder Legislativo do Maranhão. A entrega da comenda ao chefe do Parlamento Estadual foi aprovada por unanimidade pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado. Além dele, também receberam a medalha Celso Magalhães, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Lourival Cerejo, o professor doutor Mauro Gurgel Rocha e a senhora Denise Maia Correia Albuquerque. Em nome de todos os homenageados, o presidente Otelino foi convidado a fazer o discurso de agradecimento. Fico muito satisfeito, muito honrado, doutor Eduardo, em representando o Poder Legislativo do meu Estado, receber esta tão cara e honrosa homenagem do Ministério Público do Estado do Maranhão. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão também destacou a importância de receber a comenda do Ministério Público do Estado. É muito importante, um motivo de muita satisfação para mim. Eu e o Eduardo temos objetivos em comuns, ideais em comuns, principalmente nessa campanha contra a corrupção, essa campanha de efetivação dos direitos fundamentais. Então, eu estar sendo homenageado pelo Ministério Público é um motivo de muita satisfação para mim. E veja no próximo bloco, nos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a importância dos trabalhos para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Você acompanha logo após o intervalo. Hoje, 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 73 anos de existência. O documento estabelece proteção das pessoas independente da condição social, religião, nacionalidade ou sexo. Mas a luta para que os direitos humanos sejam respeitados continua. A violência contra a mulher, por exemplo, ainda é frequente. Apesar do esforço da rede de proteção que presta apoio às vítimas de agressões. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Nem ataque a sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Esse texto é do artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa agora, em dezembro, 73 anos de criação. O documento é um marco e estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, religião ou qualquer outra condição. No entanto, a violência contra a mulher é algo recorrente no Brasil. Nós temos que entender que não existe um perfil específico de vítima, né? Especialmente no que se refere à condição socioeconômica, no que se refere à questão da idade, raça, etnia, nada. Então, é a mulher analfabeta, é a mulher que tem doutorado, é a mulher que tem condições financeiras altas, é aquela mulher de periferia que não tem condição financeira de suportar qualquer outra demanda. Então, não tem exatamente o perfil de uma mulher que busca essa situação. Aquela mulher fragilizada, vulnerável, ela chega aqui, entra na nossa sala, ela chora, se lamenta de toda a situação que está passando. Aquela mulher é economicamente estável e que tem um nível intelectual também alto, ela também chega dentro dos nossos gabinetes também da mesma maneira, fragilizada, vulnerável, não suporta mais aquela situação. Essa mulher, vítima de violência doméstica, conta que viveu dois relacionamentos tóxicos. O primeiro, com agressões físicas e o segundo, com abuso psicológico. Ela conta que se livrou dos dois relacionamentos, mas demorou a entender que era vítima de abusos. A vida está maravilhosa, hoje eu sou mãe, hoje eu sou casada, hoje eu sou casada com uma pessoa que me respeita, porém, eu acredito que todo homem é um potencial agressor. A gente não pode se relacionar e ter essa fantasia de que, não, comigo nunca vai acontecer. Ele é muito lindo e isso não vai acontecer nesse relacionamento, não é bem assim, né? Então a gente tem que ter sempre, sempre, quanto mais informação, melhor. Para a gente nunca se ver numa situação de violência. Existem três tipos de violência contra as mulheres. A violência física, caracterizada por agressões, ameaças, empurrões. A violência psicológica, quando o agressor insulta ou critica a autoconfiança da vítima. A violência financeira, quando o abusador retém a renda fruto do trabalho da mulher. E a violência sexual, quando o sexo é feito sem o consentimento da mulher agredida. Ninguém tem a obrigação de servir ao outro. Ali é uma escolha diária que os dois ali estão e vai continuar sendo e isso tem que ser respeitado. Então, por esse motivo, a mulher não tem a obrigação, por exemplo, de servi-lo sexualmente. Ela não tem a obrigação de servi-lo dentro dos afazeres domésticos e familiares. Ela não é empregada da família, os serviços domésticos e familiares têm que ser compartilhados. A vontade de querer ficar juntos tem que partir dos dois. Ele não tem a obrigação de cobrá-la a respeito disso, porque isso não é uma obrigação dela. É o que se chama, inclusive, de débito marital. Então, isso aí não existe. Isso aí até era contemplado em legislações anteriores, mas atualmente é algo que é inconcebível. E a relação de casamento, mesmo já estável, mesmo já documentada, ela precisa ser respeitada dentro da vontade dos dois ali de quererem permanecer juntos e de estarem juntos e fazerem o que quiserem juntos. A nossa personagem se livrou do ciclo de violência e recomenda que as mulheres que estejam passando pelas mesmas situações que ela vivenciou, que denunciem as agressões e acreditem nas instituições de apoio às mulheres. A mulher precisa denunciar. A gente precisa se reconhecer e se pertencer. Como eu sempre digo, eu acho que a gente está com uma crise de identidade muito grande. As mulheres se deixam ser objetificadas ou a gente se olha pela lente de um homem que tem a gente como objeto. E nós não somos. Então, eu acredito que a mulher precisa sim denunciar. A gente precisa acreditar no nosso país, na legislação, nas autoridades, em todo mundo. E no Maranhão, uma lei instituiu a Semana dos Direitos Humanos nas escolas. O objetivo é estimular a participação dos alunos e da comunidade escolar em geral em assuntos que valorizem a importância da garantia de direitos para todos os tipos de público. De autoria do deputado Rafael, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Maranhão e sancionada pelo governo do Estado, a lei que institui a Semana dos Direitos Humanos nas escolas do Maranhão. A nova lei prevê que alunos que se engajem nessas atividades poderão ser agraciados com gratificações acadêmicas ou materiais, também concedidas a critério de cada escola. Para este gestor escolar, levantar temáticas sobre direitos humanos nas escolas melhoram a participação dos alunos. Nada melhor do que o chão na escola para ensinar isso, para exercitar isso. As ações da escola devem ser ações que despertam o interesse do aluno, ao mesmo tempo abram a discussão. Então nós temos jogos, atividade de palestra no auditório, a gincana na escola, para trazer a comunidade do entorno para discutir os direitos e não ficar só na sala de aula com o professor. A Semana dos Direitos Humanos nas escolas abrange ações voltadas à integração e participação da comunidade escolar. A semana alusiva deverá ocorrer no mês de outubro, com ponto alto na programação no dia 5. Neste período, as escolas deverão promover atividades culturais voltadas a estudantes e à comunidade para conscientizá-las sobre a importância do tema. Nós entendemos que o ambiente escolar é um ambiente propício à promoção e divulgação de ideias que possam garantir o respeito aos direitos humanos, o respeito às diferenças e o respeito ao modo de existir das pessoas. Para esses alunos, estimular e levantar questões sobre direitos humanos em sala de aula é de extrema importância. Eu acho muito importante isso nas escolas terem esse direito, porque a gente consegue ver que no dia a dia muitos alunos não têm esse direito, que é direito à alimentação básica, aos estudos, aos livros. A escola é um local propício para a aprendizagem. Eu acho que com a ajuda da escola, promovendo palestra, conversa, eu acredito que os direitos humanos vão acabar sendo propagados. Eu acho que é muito importante ter essa base de ensino, que está evoluindo cada vez mais. E aqui no liceu a gente vê isso, tanto com as aulas e tanto com o todo no colégio. Esta coordenadora pedagógica avalia como positivo a iniciativa da lei e destaca de que forma o tema pode transformar o modo de pensar dos estudantes. É muito importante e bastante relevante para que a gente traça essa discussão com os nossos alunos, com os professores, porque é de suma importância, né? Porque são os direitos básicos de cidadania que os alunos precisam conhecer. Porque quanto mais você conhece seus direitos, mais você tem condições de coadrar as autoridades para que eles sejam realmente cumpridos. E hoje à tarde, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular vai encerrar a Semana Estadual de Direitos Humanos com o prêmio Magno Cruz, entregue a quem se destacou durante o ano na defesa de direitos no Maranhão. O evento acontece às três horas da tarde no auditório do Palácio Henrique de La Roque, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Sede Pop. E veja no próximo bloco, mais da metade dos ludovicenses vão às compras para o Natal este ano. E no quadro, maranhenses que bombam nas redes a história dos amigos que se juntaram e uniram talento e irreverência para criar o fundo de quintal. A gente volta já. Um levantamento sobre intenções de consumo feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão a Fé Comércio, constatou que este ano, os consumidores ludovicenses pretendem comprar presentes para o Natal. E pelo menos metade desses compradores escolheram a Rua Grande, o principal lugar do comércio informal da capital maranhense, como ponto ideal para ir às compras. Faltando menos de 20 dias para o Natal, período mais lucrativo para o comércio durante o ano, o clima é de expectativas para a Federação do Comércio do Maranhão, que na pesquisa de intenção de consumo para o fim de ano, constatou que 57,1% dos consumidores ludovicenses vão comprar algum produto para o Natal. A pesquisa mostrou um crescimento na intenção de consumo de 6,6 pontos percentuais. Mas é preciso lembrar que em 2019 nós já vivíamos um momento de bastante dificuldade, já vivíamos uma crise do consumo. Então, esse crescimento apontado pela pesquisa é sobre uma base já depreciada em 2019. Contudo, é preciso destacar que esse cenário vem trazer um otimismo para o empresário numa retomada desse volume de vendas. A Rua Grande, no centro de São Luís, vai receber 50% desses consumidores dispostos a presentearem. O valor médio da compra está previsto em R$ 483,00, e o preço médio por presente, R$ 182,00. Vestuário com 61,2%, brinquedos 52,7% e perfumaria e cosméticos representam 22,3% das intenções de compras. Eu estou animado em comprar presente, aproveitar as promoções, espero que tenha, né? E assim, deixar o comércio aquecido. É importante a gente deixar o comércio aquecido nessa época. E eu estou motivado, estou vendo aqui que a Rua Grande está cheia, o comércio está movimentado. A expectativa é muito boa aí para o final do ano. O momento é de expectativa para lojistas e para quem sobrevive na informalidade, vendendo roupas e brinquedos. Itens mais apontados na pesquisa de intenção de compras para o Natal. Depois que a pandemia está indo embora, a gente está esperando que melhore as vendas, porque ainda não melhorou. A gente venda bastante, principalmente o pop-it. As vendas estão até indo bem, entendeu? Só que a gente espera a venda mesmo próximo quanto o Natal. Dá para o dia 20, onde fica a venda boa é lá. No passado foi um ano complicado, né? Para vender. No passado foi complicado. Isso não está sendo melhor, graças a Deus. E tem gente que já está se antecipando nas compras, mas pretende voltar à Rua Grande até o Natal para comprar mais. Está preparando, né? De pouco a pouco, né? A gente vai se preparando. Pela caristia que está, entendeu? Não está fácil, né? O site do Ministério da Saúde e o aplicativo do ConectSUS, que fornece um certificado nacional de vacinação da Covid-19, foram invadidos por hackers nesta madrugada. A página do Ministério já voltou a funcionar, mas ainda não é possível acessar os dados sobre a vacina contra a Covid-19. O Gabinete de Segurança Institucional da Polícia Federal foram acionados pelo Ministério da Saúde para apoiarem nas investigações sobre o caso. E um grupo de amigos que resolveu gravar as brincadeiras e a criatividade com instrumentos e objetos improvisados. Assim surgiu o Grupo Fundo de Quental. Os vídeos viralizaram nas redes sociais e hoje os meninos do Centro dos Rodrigues, no interior do Maranhão, já ganharam o mundo através da internet. Eles não seguem roteiro, não. Toda essa brincadeira aí é no improviso de quem só quer transmitir alegria. Assina seu grupo Fundo de Quental OFC. Música, dança, teatro, diversão. Direto de um quintal, em Centro dos Rodrigues, no interior do Maranhão, para o mundo. Aí a gente com aquela resenha doida lá, com o som ligado, e comecemos a soltar a voz. Aí daí surgiu o meio da ideia. Ah, vamos criar... Já que é fundo no Fundo do Quental, vamos dar o nome para a banda de Fundo do Quental. Por isso que a gente foi e fez. A fama repentina se deve à forma que esses sete amigos decidiram gravar clipes a partir de paródias de músicas que já fazem sucesso. Eles só tiveram a ideia de dar uma boa pitada de humor e reverência, com instrumentos e objetos improvisados. Para eles, basta uma câmera ligada e a criatividade. É, nossos vídeos são feitos da seguinte forma. É, tem vezes que o Vitor, ele dá a ideia de música para mim aprender. Aí chega na hora de gravar lá, nosso vídeo não tem, não tem roteiro assim, não tem corte. É tudo aleatório. Chegou, botou a câmera, gravou direto, não tem corte, não tem nada. Muitos perguntam se, no nosso show, que essas coisas machucam, essas rasteiras. Vou falar para você, ó, não machuca, tá bom, né? Aqui é tudo do dublê, dublê de Hollywood. É isso aí, acontece tudo lá na hora e tal. Aí depois nós revemos os vídeos, ver assim qual é a parte que está boa, a parte que está legal. A gente faz o vídeo mais ou menos assim, até a invés, se as dez vezes estiver ruim, a gente vai fazendo o vídeo e até achar que está bom. Eu bati um papo pela internet com alguns deles. Os meninos estão super entusiasmados com a criação dos vídeos que viralizam nas redes sociais. E aí, galera, começando mais um vídeo no canal, se você gostar, deixa o like. Nunca a gente aqui do interior do Maranhão conseguiria conquistar todo o Brasil. Sem ser um apoio, primeiramente, de Deus e segundo nossos fãs. E dizer para que nossos fãs continuem com a gente, que vêm novidades. E a gente vai buscar cada vez mais, levar a alegria até a casa de vocês, viu? A turma realmente é um sucesso. Mais de 1 milhão e 200 mil seguidores no Instagram e mais de 120 milhões de visualizações no YouTube. O fundo de quintal OFC é febre nacional e já estão ganhando até o mundo. Então, Vitor, a turma virou um sucesso de uma brincadeira que nasceu no fundo de um quintal? É, tudo começou no quintal do Denilson, onde um dos integrantes, o Juan, foi lá e começou a reunir uma pequena parte do grupo. E daí surgiu o nome do fundo de quintal, porque a gente começou no quintal dele aqui e estamos aqui até hoje. O fundo de quintal OFC faz parte de uma turma de maranhenses que está se popularizando nas redes sociais. O grupo surgiu em setembro de 2019 e virou orgulho da cidade de 10 mil habitantes, situada em Santo Antônio dos Lopes, a 360 quilômetros da capital, São Luís. E a gente está sendo reconhecido no Brasil, fora do Brasil também. E é gratificante demais, para mim particularmente, chegar na minha cidade, que a gente é do interior, a gente chegar na nossa cidade e dar de cara com um posto nosso lá, bem grande. A cidade vizinha também, a gente tem parceria com algumas empresas aqui. E a gente dar de cara com os postos da gente, assim, a gente chegar em algum lugar e ser reconhecido. É gratificante demais, viu? É, de lá para cá os meninos não pararam mais. Receberam curtidas de famosos, gravaram um comercial, estão se reinventando em meio à pandemia. Estamos aí, graças a Deus, está tudo certo aqui para a gente. Estamos fechando parceria com uma empresa aí. Projeto bom, vai mais para frente. Então, a gente espera que o público vai gostar. É isso aí, vamos dar de cara, vamos dar o sal e já está certo. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Um ótimo fim de semana.